Oi pessoal, mais um Ju Novidades no ar e hoje eu vou fazer uma arrume-se com a bagunça da Luísa e aqui arrumar o meu quarto junto com o Théo que está aqui, fala oi pessoal. Está me estranhando gente, porque eu estou com a touca aqui. Aí eu aproveito aí e vou ver essas maquiagens aqui da Luísa e mostrar pra vocês. Ah não, não é maquiagem não. Ah, não quer que eu mostre a maquiagem porque tá bagunçada? Bonita, bonita é só a gente. A maquiagem dela, deixa eu pensar aqui que está dando um... Olha isso gente, olha o que ela ganhou. É o que? Gloss, denileador, denileador, Você nunca usou? Não. Por que? Porque é muito claro, não é nem pra ver. É muito clarinho? Que cor que é? Nenhum gloss? Nenhum gloss? Gloss é claro, eu já fico gloss. Olha que lindo. Tem o cheiro de Melissa, gente. Não é na Melissa, é da Melissa, né? Da Melissa com parceria com a Boticário. Olha que lindo. Espera aí que eu vou pegar o tripé pra mostrar pra vocês. Eu ia falar assim que eu tenho que gravar antes do Théo começar a chorar, né Théo? Mas acredito que uma pessoa já está querendo chorar, gente. Acredita? Vou mandar a Luiza ficar alicoindo um pouquinho. Pra ele não cair, porque ele está muito esperto, gente. Pra mostrar pra vocês. Pra mostrar pra vocês o gloss da Ana... É gloss? Como é que fala, Luiza? Não, isso aqui é denileador, né? Isso aqui, mãe. Isso aqui é o denileado, Luiza? Isso, Luiza? Denileado? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu fazer. 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 Ai, meu Deus. Você peidou? Espera, deixa eu abaixar aqui. Vai, vem. Vai, vai. Tem pelanca não, tá? Não tem pelinha. Tem pelinha. Tem pelinha. Oi, parar de olhar! Calma aí que eu tô... Vai, vai logo. Calma, não vai. Calma, não vai logo. Eu tô dormindo na câmera. Dá pra ver? Tá dando pra ver lá no vídeo? Nossa, se mexeu! Ai, tá bom! Que bosta! Você se mexeu nesse brinquedo! Nossa, gente! Que ficou muito feio! Olha isso, gente! Chega! Ela tá fazendo isso de qualquer jeito, gente! Olha isso! Deniliado, rendo! Vai, olha a Lelê que eu vou terminar de mostrar pra pessoa! Esse é o Deniliado! Esse é o... Esse é o Deniliado! Oh, Lelê! Ixi, cripeca! Oh, Lelê! Deixa eu dar assim que daí fica melhor pra vocês verem! Esse gloss... Você colocou ele mais pra lá? Fica ali com ele! Extrai ele! É aqui, gente! Tô olhando ali, mas é aqui! É bem suavinho, gente! Tem um cheiro... Cheiro bem gostoso! O gosto... Não tem muito gosto, não! Esse aqui acho que eu já... Esse aqui é o outro grosso! Esse aqui é o Deniliador! Dessa cor aqui... E esse é o outro... O gloss? Ah, esse gloss é... É... Róginho! Esse é um pouquinho mais forte, mas... Bem... Bem brilho! É só um brilhinho só, gente! Eita! Aí a Luisa colocou... Os... Carmede dela aqui... Ó, 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 ó! Vou bater no pupum! Vou bater no pupum! O rosa com brilho, que foi o último que ela pegou... Aqui, ó! Peta essa boca! Deixa eu pegar aqui... Tá muito chiquitinho! Tá muito chiquitinho! Aaaaaaah! Mamãe, eu... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tem tudo pra... Tem tudo pra ele... 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 É... Tá lá na onda... Ai, mãe! Tem paciência, não! Por que ele não tem paciência? Não tem não! Não tem paciência, não! Vai chegar até ele lá! Não! Nossa, tá parecendo água isso... Deve estar velho... Tem um de banana... O que foi? O que foi? O que foi? Ixi, olha! Tá líquido... Tá velho! Vou sair dali um pouquinho, que a Luísa atacou o hotel... Assistindo... Vou mostrar pra vocês... Olha a situação desse carmete! De banana... Tipo, tá água pura... Olha isso... Água... Olha isso... Ó... Ó... Água pura, gente... Esse carmete... Olha isso... Água pura... Luísa... Esse carmete de banana... Tá estragado... Falta água... Vou jogar fora... Ué... Tá água pura... Ué... Tá água pura... Não... Não precisa chorar não... Não precisa chorar não... Oxe... Só por causa... Só... É porque tá calor? Ah... Que susto... Ainda bem que você tava aqui... Hein? Ainda bem que você tava aqui... Senão ia jogar fora... E como é que faz pra poder ficar bom? Será que se nós colocar na geladeira e fica bom? Coloca no congelador... Então vamos colocar... Gente... Eu vou colocar no congelador e vou deixar uns minutinhos... Pra ver como que ele fica... Tá bom? Se ele voltar ao normal... Se ele voltar, gente... Se o seu carmete de banana ficar assim... Não joga fora não, tá? É só você colocar no congelador... Vou colocar uns minutinhos e já volto com vocês... Pra ver se... Se ele... Voltou ao normal... Porque ele tem... Ele tá muito líquido... Tá praticamente água... Coloquei lá... Aí daqui uns minutinhos eu volto... Não pode colocar muito não, né gente? Senão vai tipo... Congelar, né? Eita o galo... Gente... Vamos ver... Como que ficou o carmete da Ana Luísa... Que eu coloquei no congelador... Que eu achei que tinha estragado... Porque ele tava tipo assim... Por água, gente... Por água... Vamos ver se funcionou... Se não é uma boa dica pra vocês aí... Se vocês querem usar o seu carmete de banana... E tá água... Vem pra cá pro outro quarto... Porque... Ela tá escutando o bolo fofo, gente... Então... Essa fase... Tem que distrair... Então vai ficar um pouco torto aqui... Porque eu preciso de usar as duas mãos... Vamos... Ixi, gente... Aí, ó... Peraí, gente... Ó... Vocês viram como que tava a água aquela hora? Então funcionou, gente... Olha só... Ele voltou ao normal... Então... Boa dica... Ó... Agora ficou bom... Então se seu carmete de banana... Ficar mole... Deia ficar água... Água pura... Que nem vocês viram que tava água... É... Por causa do calor... Aí vocês colocam no congelador uns minutinhos, tá? E... Depois vocês tiram... Tá bom? Que ele funciona... Então ele vai ficar bom de novo... Então uma boa dica aí... Pro seu carmete voltar ao normal... Principalmente o de banana... Os outros eu nem olhei... Como é que tá a situação... Mas em outro vídeo eu vou dar uma olhada... Pra ver se eles também... Ficam assim na... Ficam assim... No calor também... Tá bom? Aí eu vou colocar no congelador... E aí eu mostro pra vocês em outro vídeo... Tá bom? Então, gente... Esse foi o vídeo... Porque o Tojava tá querendo... Vai chorar... Porque ele vai querer mamar... Gente, olha só a situação... É... Porque tá calor aqui... Se eu tirar meu cabelo... Olha só a situação... Ó... Aí eu vou ficar... Vai ficar todo suado... Olha só a situação... Então por isso que eu tô com essa... Com essa touca aqui... Tá bom? Então... Até o próximo vídeo... A Luisa... Eu não quero... Ela nem quer que eu poste a parte dela... Que ela já tava aqui chorar já... Que eu falei que ia jogar fora... Aí ela não quer nem que eu poste... Mas aí eu vou postar... Só que eu nem gravei muito ela, tá? Mas ela ficou quase em choque... Quando eu falei que ia jogar o carmédio dela de banana... Porque estava... Virou água... Mas graças a Deus que... A gente teve a ideia de colocar no congelador... E ele voltou ao normal, tá bom? Então pessoal... Esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Tchau, tchau... Tchau...